Energia renovável é aquela proveniente de fontes naturais que possuem capacidade de regeneração, ou seja, não se esgotam. Como exemplo de energia renovável, podemos citar a energia eólica, dos ventos, a energia geotérmica, vinda do calor interno da Terra, a energia hidráulica, dos rios, a energia solar, proveniente do Sol, e a biomassa, derivada da matéria orgânica. Mesmo inesgotável, a energia renovável possui limitação em termos da quantidade de energia que é possível extrair em cada momento. Apesar disso, sua principal vantagem é reconhecida pelo respeito ao meio ambiente. A biomassa é um material constituído principalmente de substâncias de origem orgânica, ou seja, vindo de animais e vegetais. É através da combustão das substâncias que sua energia é obtida, como por exemplo, podemos citar a combustão de lenhas, casca de arroz, do bagaço da cana de açúcar, de resíduos florestais e agrícolas, além de dejetos provenientes de animais. Atualmente, sua matéria-prima já é usada na fabricação de diversos biocombustíveis, como o bioóleo, biodiesel e o etanol. Sem um planejamento, seu uso pode trazer alguns problemas relacionados principalmente à excessiva emissão de gases, perda de nutrientes no solo e grandes desmatamentos. Por outro lado, as vantagens do uso deste tipo de energia não são poucas. Dentre elas, podemos citar o baixo custo de operação, a facilidade de armazenamento em transporte, a possibilidade do reaproveitamento dos resíduos, além de reduzir a emissão de gases poluentes. Energia eólica A energia eólica é a energia cinética contida nas massas de ar em movimento, ou seja, o ventre. Seu aproveitamento ocorre por meio de empregos de turbinas eólicas. Assim como a energia hidráulica, a energia eólica é utilizada há milhares de anos. A primeira turbina eólica comercial ligada à rede elétrica pública foi instalada em 1976, na Dinamarca. Atualmente, existem mais de 30 mil turbinas eólicas em operação no mundo. No Brasil, os primeiros equipamentos computadorizados e sensores especiais para a energia eólica foram instalados no Ceará e em Fernando de Noronha, no início dos anos 90. No Brasil, a participação da energia eólica na geração da energia elétrica ainda é pequena. Em setembro de 2003, havia apenas seis centrais eólicas em operação no país. Entre essas centrais, destacam-se duas no estado do Ceará, que representam 68% do Parque Eólico Nacional. Entre os principais impactos socioambientais negativos das usinas eólicas, destacam-se os efeitos sonoros e visuais. Os impactos sonoros são devidos aos ruídos dos rotores, que variam de acordo com a especificação dos equipamentos. Afim de evitar transtornos à população vizinha, o nível do ruído das turbinas deve atender às normas e padrões estabelecidos pela legislação vigente. Já os impactos visuais são decorrentes ao agrupamento de torres e aerogeradores. Dentre os impactos negativos das centrais eólicas, podemos citar a possibilidade de interferência eletromagnéticas, que podem causar perturbações nos sistemas de comunicação e transmissão de dados, tais como os rádios e televisões. A energia eólica é uma fonte de energia inesgotável e não emite gás poluente. É uma das fontes mais baratas de energia, podendo competir em termos de retabilidade com as fontes de energias tradicionais, pois os aerogeradores não necessitam de abastecimento de combustível e sua manutenção é realizada apenas a cada seis meses. É uma das forças mais poderosas da Terra. Para assustá-lo, cientistas nunca pensaram de uma nova tecnologia radical, nova tecnologia verde que poderia transformar isso... ...into isso. Agora, em uma cidade de Califórnia, França, Rheine Valley, e uma cidade de isla no norte do Atlântico, esse sonho pode ser na frente de se tornar uma realidade. Há dentro do lado do planeta, está o mantel, superheando roxas, que então fecham pockets de água, causando pressão de construção justamente como um teacetal. Se uma abastecimento acontece, este é o resultado. Geysers. Fumaroles. E quando magma eruptes à terra. Específico volcânios. Se engenheiros derrão muito profundo em este mundo do calor, eles acham os ingredientes necessários para fazer eléctricidade. Há três coisas que precisamos para achar um recurso geothermal. Há roxas para acessar o ar. Nós precisamos de água em primeiro lugar nas roxas. E então precisamos de fracturas para permitir que o arroz do ar, de onde está acessado, até o surface. Se derrões atingem a água 300ºC ou mais alto, isso é o que vem. É um torrent de arroz capaz de rotar um turban e gerar eléctricidade em um outro lado tradicional de plantão. As um dos mais acessíveis de geothermal resources na Terra, Asser coal-fired plantão em Iceland, você é de sorte. É quase 100% do seu eléctricidade vem de plantas de hidro ou geothermal. About 90% do seu eléctricidade é hidratada por geothermal power. Isso took uns cerca de 40 anos para ter enough water e colocar pipas em todas as casas de rádio. Mas desde então, isso foi uma das cidadinhas de limão do mundo. Como Iceland, onde o arroz de água vem de geothermal, os geysers produzem o arroz. Os geysers agora têm mais de 300 arroz. Quando o arroz vem através das pipas, um processo complexo que transforma o arroz de energia em eléctricidade. Primeiro, o arroz entra o plantão de gigantes de insulados, e depois entra no chão. Isso vai através de um arroz de arroz para garantir que não há nada que pode atrapá-se o turban. Isso vem abaixo e heads para o turban. O arroz vem em dois lados e se expande através de um set de rotatórios e plazos, extracting all the energy out of the steam. O steam spins the turbine at 3,000 rpm, turning a giant generator and producing electricity ready to be dispersed to the masses through power lines. As Iceland has shown, geothermal can do what coal, gas and nuclear power plants do, supply base-load power. Isso significa que pode proporcionar power para a grida eléctrica 100% do tempo. So, why do some people believe that geothermal power has taken a backseat to fossil fuel plants and competing green technologies as well? People can feel sun, they can feel the wind. They, in many cases, just don't know what geothermal means. The industry has always struggled with a visibility perspective. The world beneath our feet remains hidden. Yet the realities facing our planet are becoming clearer every day. Today, the world requires about 10 trillion watts of electricity every year. Almost 90% of that power is supplied by the coal, gas or nuclear power industries that emit billions of tons of carbon dioxide or leave behind dangerous toxic waste. Thermal energy has probably the greatest... Has probably the greatest... The question is, can it work on the rest of the Earth not blessed with the unique geology of the geysers? Or Iceland? The answer to that question depends largely on the results of Soltz's EGS project and promising new technologies that could revolutionize drilling. Our dream is to enable geothermal systems to become a commonplace reality in the world. If they succeed, man may finally allow the awesome power of Mother Nature to come to our rescue and our planets. Energia hidráulica Na energia hidráulica, a eletricidade é captada através do movimento das águas em um rio. Para que isso ocorra, é necessária a construção de usinas em rios que possuam elevados volumes de água e que apresentam um desnível em seu percurso. O movimento das águas provoca uma força conhecida como energia potencial. Essa água passa pelas tubulações da usina com uma alta intensidade e velocidade, realizando a movimentação das turbinas. É nesse processo que a energia potencial das águas se transforma em energia mecânica das turbinas. Essas turbinas que começam a se movimentar estão conectadas a um gerador, que, enfim, é responsável pela transformação da energia mecânica em energia elétrica. A eficiência energética da energia hidráulica é elevada. Fica em torno de 95%. O investimento inicial e os custos de manutenção são elevados. Porém, não é preciso o gasto com o seu combustível, que neste caso é a água. Atualmente, as usinas hidrelétricas são responsáveis por aproximadamente 18% da produção de energia elétrica no mundo. Toda essa energia está espalhada em países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China. Só no Brasil, mais de 95% da energia elétrica produzida vem de usinas hidrelétricas. Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir poluentes, a energia hidráulica apresenta certos problemas, como o alagamento de grandes áreas. Além disso, as barreiras afetam os leitos dos rios, causando erosão e afetando o ecossistema. Energia solar. Esta energia pode ser considerada uma fonte de energia limpa e renovável, pois não há a liberação de carbono e de nenhum outro produto químico. A mesma não polui o meio ambiente e é inesgotável. Com o decorrer dos anos, os fabricantes dos painéis solares vêm aprimorando os mesmos, sendo assim, os tornando mais potentes e com um custo mais acessível a todos. Ou seja, a energia solar é uma grande fonte de energia renovável e de grande solução para o nosso futuro. Porém, em alguns aspectos, os painéis solares têm muito o que melhorar, pois seu rendimento é de apenas 25% da energia captada. E, quando confrontada com a energia de combustível fóssil ou a energia hidroelétrica, seu rendimento é decepcionante. Em países como o Brasil, a utilização de energia solar é viável em praticamente em todo o território nacional, devido à grande obtenção do sol. Porém, em nosso país, as fontes de energias alternativas é algo indistinto, infelizmente. As linhas arquitetônicas são agradáveis. As cozinhas, funcionais, têm superfícies fáceis de limpar. Luz não falta. Numa casa contemporânea bem desenhada, nada disso chama a atenção. Mas nessas casas, os eletrodomésticos, o aquecimento, o ar-condicionado, o bombeamento de água quente e fria, tudo tem que funcionar usando uma única e gratuita fonte de energia, o sol. E, além disso, essas casas estão num espaço público, a esplanada central de Washington. Elas têm 74 metros quadrados de área interna. Foram construídas por 17 universidades americanas e de três países convidados, Alemanha, Espanha e Canadá. E mostram as melhores soluções para quem quer viver sem cobrar um preço alto do meio ambiente. Aquecer uma sala fica mais barato se, durante o dia, os raios do sol esquentam um painel feito de garrafas de vidro cheias de gel térmico. À noite, elas irradiam calor. Tubos de acumulação térmica esquentam água para os banhos, as torneiras e as máquinas de lavar roupa e louças. Espaços abertos entre tetos e telhados diminuem a necessidade de iluminação interna. Painéis solares são montados em cerâmica, vidro. Nossa casa produz energia em excesso, mesmo no sol fraco do inverno alemão. Imagine como deve funcionar no Brasil, diz Manfred Eckert, professor da Universidade de Darmstadt, na Alemanha. Quando eu comprar uma casa, diz essa adolescente, provavelmente vai ter essa tecnologia. Só espero que seja um pouco maior. Os materiais fazem a diferença. Plástico substitui em tijolos. Numa garagem, a própria casa recarrega as baterias do carro. Tudo funciona em completo silêncio. Os seres humanos e o meio ambiente agradecem.